E aí gurizada, o vídeo dessa semana é minha participação no concurso Country Guitar BR 2018 Aqui eu quero agradecer desde já ao Guto Vig por convidar a mim e aos outros 4 ganhadores do concurso do ano passado A participar dessa categoria junto aos 20 integrantes do projeto Country Guitar BR E essa categoria é destinada a produção de leaks countries em formato de videoaula Pra galera aprender e começar a se interessar por esse estilo, por essa linguagem que é bastante rica E quem me acompanha aqui no canal sabe que tem uma série de vídeos com esses leaks countries que eu utilizo aqui nos bailes no sul Pra galera aprender e também utilizar nos bailes por aqui E conversando com o Guto também me surgiu a ideia de filmar um trechinho do baile onde eu utilizo alguns desses leaks Pra participar da categoria de música Country ao vivo Que no caso diz respeito a utilização da linguagem Country ao vivo independente do estilo em que ela for executada Que é o meu caso aqui né Então eu espero que vocês curtam esse leak que eu vou passar aqui pra vocês Deixa um like aí, se inscreva no canal também E é isso aí, valeu, um abraço e até mais! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto